Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robote Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então é um antigo sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá testando essas armas que no passado foram muito quebradas Depois foram nerfadas e hoje em dia será como que tá No caso é a família da Yoshi, a Yoshi, Hunt e a Taeja, certo? A gente vai tá usando as médias, certo? De laser Ela pega 1100 metros, sim, ela pega 1100 metros e ela tem munição infinita O módulo a gente vai tá usando, dois nuclear, um lastante, o módulo ativo, um stable conduite O piloto, eu vou mostrar pra vocês, que eu coloquei ele basicamente full attack, tá? Vou mostrar aqui pra vocês as habilidades que eu tô usando no Ultimate Spectrum Aqui, é especialista em armadura, mecânico, guardião feroz, dono da rua, trapaceiro e caçador de emoção A outra ali é a Power Man, que eu tava usando o Weber Mas como a gente vai testar as armas de laser, então não vai fazer diferença essa habilidade, certo? O drone que a gente vai tá usando é o Daltalk, tá? Toda vez que eu ativar o módulo ativo, a gente vai ganhar mais 20% a mais de vida Mas ele já dá 7% a mais também, então vamos somar aí 27% do drone 76% do nuclear 50% do próprio espectro, tá? E 20% das habilidades, certo? Somando aqui por cima, deu mais ou menos 150% E bom, com essa combinação de aumento de dano, eu curti Eu já tinha testado essas armas um tempinho atrás E não tinha gostado do dano delas Mas daí eu enfrentei um Ultimate Spectrum também Até de um clã grande É... não sei se vocês conhecem Animal Stink Animal Stink Alguma coisa assim É... daí um... tinha um humano com essa mesma combinação E me surpreendeu, viu? Porque ele tava matando todo mundo Claro, tava todo full Mas... daí me veio na cabeça Bom, a arma foi boa Só que ela faz pouco dano E se a gente aumentar até o talo O bônus de dano De ataque Daí onde que eu tive a ideia De trazer essa combinação pra vocês Bom, e no geral Eu curti, tá? Ficou uma excelente combinação Principalmente pra você É... fazer Missão De longo alcance, né? Às vezes tem uma missão De causar dano Acima de 500 metros Acima de 600 metros E você já vai ter Uma combinação Pra você Usar Pra você fazer Missões assim Extra, né? Douglas Eu não tenho Ultimate Spectrum Tem outro robô Que eu consigo usar? Tem, tá? No caso Tem sim Que no caso É o Typhon, tá? O Typhon Você consegue usar River Chase E o drone O drone Da Autoc Também Junto com o módulo Também o nuclear Vai dar um dano Legal, tá? Porque não vai ser igual O Ultimate Spectrum MK3 Que dá 50% A mais de dano Vai ser 25% Na River Chase No caso E o resto É por igual, tá? Mas o dano Bruto Que o Spectrum Ultimate Dá É 50% A mais de dano E o Typhon Com a River Chase É 25% Mas é o único Que chega mais próximo De causar um dano legal Tem também A opção De você usar No No Crises O Crises Com 4 Hunt E Também é uma opção De jogo Pra você fazer um dano De longo alcance Douglas Vale a pena Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Que se eu não me engano Eu não testei ainda Com o Crises De Hunt E E também Pra quem Tiver dúvida Como que consegue Essas armas Você consegue Girando O baú De mil Do mercado Negro Certo Lá na minha Conta iniciante Do zero campeão Da segunda temporada Eu farmei um monte Dessas armas Porque são excelentes Também Pra fazer o modo PVE Então Daí eu aproveitei Pra Usar essas armas Pra fazer o modo PVE Na minha conta Iniciante Daí vai servir Basicamente Pra tudo Nessas armas Dá pra jogar De boa Mesmo em liga alta Claro Vai depender Só da configuração Você tem que Colocar Tudo Todos os recursos Que você tiver Pra aumentar O ataque Você tem que aumentar Pra essa arma Ficar boa Certo Sem recurso De bônus Aumentado Na minha opinião Não compensa Tá Na minha opinião Não compensa Se você tipo For usar no Seraph Se você usar No Havana É Na minha opinião Não compensa De preferência Usem robôs Que tenham Quatro armas Tá Robôs Que tenham Quatro armas De preferência De média Pra cima Tá De média Pra cima Douglas Então vale a pena Upar Essas armas De laser Então Foi o que eu falei Você consegue Fazer o PVE Com elas Ela é excelente Pra você Fazer o PVE Principalmente Pra você Que tem dificuldade De fazer o PVE Até hoje Não conseguiu Passar da terceira fase Essa arma Vai ser essencial Pra você Conseguir passar Certo Vai te ajudar Muito Então Vai te ajudar A fazer missão De longo alcance Vai te ajudar No PVE No caso Pra você Farmar mais recursos E Dependendo da configuração Dá pra jogar Até em ligas altas Certo Dá pra jogar Até em ligas altas Pelo menos Se você usar O bônus de dano Todos os bônus de dano Que eu apresentei Aqui nesse vídeo Nuclear Amplifier Tem na loja Certo Você consegue comprar Usando 5 mil De ouro O drone Dá o toque Esse é um pouco Mais difícil De pegar Antigamente Era mais fácil Já veio a rodo Nos placar Mas isso Há bastante tempo Infelizmente Hoje ficou um pouco Mais difícil De conseguir ele Mas ainda é possível Conseguir No caso Piloto Também você pode Colocar habilidades Que aumentam O dano Dependendo do piloto Como Armeiro Guardião Feroz Sobrevivente Caçador De emoção Que são habilidades Que aumentam O dano De arma E isso ajuda Bastante Claro Que se você For fazer Um sniper 100% Ofensivo No geral Vale a pena Sim Você upar Essas armas Nem se for Pra você fazer Só o PVE Vale a pena Só pelo PVE Agora Vale a pena Também Pra distância E entre outras coisas Que eu já apresentei Nesse vídeo Deixe aqui nos comentários Você tem Alguma arma de laser Dessa Você pegou alguma No baú de mil Ou você vendeu Todas que você tinha E você não tem mais Nenhuma E se arrependeu De ter vendido Deixe aqui nos comentários E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou Tchau 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 Tchau